Cabeça para trás. Por quê? Aperta firme. Aperta firme. Apreta firme. Aperta firme. Cabeça para trás. Ok, firme. Vitor! Vitor, não vou mais. Volta. Volta. Você está de boa? Eu estou tranquilo. Está tranquilo? Cabeça para trás. Aperta firme. Vitor, não estou apertada. Não, eu só... Eu estou com medo. Volta a cabeça para trás. Aperta firme. Quando você vê, desespera. Não, não, não. Quero ir, quero ir. Sim. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. 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 Não! 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 Não. Eu não. Eu estou a ver. Eu estou a ver. Eu não sei. Não, eu não. Pediu pra mexer o pezinho, pediu que tava vindo. Mexi, pexi, pediu. Ai, que frio, que cidade linda. Perna para cima. Perna para cima. Perna para cima. Perna para cima. Perna para cima.